A CIDADE NO BRASIL Mas não há outro além de Ti Ocupando o Teu lugar No meu coração Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz nesse meu coração O Teu moriar Pode provar Minha fidelidade A Ti Ainda que Tu me peças Pra Te entregar A minha vida E o meu maior tesouro Por Ti Eu darei Abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos em Deus Sei que penso em mim Da minha adoração Mas não há outro além de Ti Ocupando o Teu lugar Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Fiz nesse meu coração O Teu moriar Podes provar A minha fidelidade A Ti Ainda que Tu me peças Pra Te entregar A minha vida E o meu maior tesouro Por Ti Eu darei Abro mão dos meus sonhos Pro que a vida me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos em Deus Abro mão dos meus sonhos Pro que a vida me deu Digo sim pro Teu reino E não pro meu eu Escolhi sonhar os sonhos 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 de Deus